As melhores baladas e as melhores opções de lazer pra você aqui no programa Domingo Nobre. E é claro que não podia ser diferente, inaugurando no próximo dia 10 de maio o Rancho Montana, viu? Dá uma olhada só aqui, que maravilha! O Rancho Montana inaugura no próximo dia 10 de maio, quinta-feira, trazendo pra vocês a atração sertaneja Daiane Tavares e Michel Ibanda e convidados. Lembrando, mulher, você é VIP, viu? Entrada VIP aqui no Rancho Montana, então venha já pra cá aproveitar toda essa festa. Avenida Índico, número 940, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo. Para ter seu nome na lista VIP e para maiores informações, ranchomontanabier.com. Venha você também no próximo dia 10 de maio, viu? A partir das 21 horas, Rancho Montana Beer! O nosso boa tarde pra você que tá aí do outro lado nos assistindo. Hoje, dá uma olhada nas imagens daqui. Tô bem acompanhada por dois amigos, dois profissionais. Tô aqui com o Heitor, tudo bem, Heitor? Tudo bem, Daiane, bom dia. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. E tô aqui com o Léo também. Bom dia, estamos aí. Aqui no Rancho do Comanche. Você que sempre acompanha o nosso programa, já conhece, já viu o Rancho do Comanche, muita gente conhece. E você que ainda não veio e tá perdendo tempo, vai vir pra cá, porque nós vamos mostrar toda a beleza, toda a infraestrutura que tem aqui o Rancho do Comanche. Nesse bate-papo gostoso hoje aqui, muito bem servido. Daqui a pouquinho, ó, vou falar pra você melhor dessa cachaça, que é uma delícia, viu? Você que ainda não provou, tem que vir provar. Heitor, e o Rancho do Comanche só crescendo, né? A gente tá vendo aí novas atrações aqui também pras crianças, aqui no Rancho do Comanche. O passeio a cavalo super tradicional aqui do Rancho do Comanche, procurado aí, inclusive, buscas pelo mundo todo, né? Inclusive na internet também aí dos passeios a cavalo, que é tradicional aqui já do Rancho, né? É, graças a Deus, Aiane. A gente tá com trabalho aí na rede social, tá dando um resultado muito gostoso. E, logicamente, tudo isso tem uma contribuição, tem uma participação de vocês, né? O pessoal da imprensa, que ajuda a divulgar, que ajuda a levar esse trabalho nosso. Que, na verdade, é gastronomia e entretenimento, né? Então a gente alia esses dois fatores, que deixa o Rancho do Comanche como você já conhece. É um espaço realmente pra você, pra sua família, pra amigos virem confraternizar. Inclusive, aos domingos aqui, sempre tem um almoço especial aqui no Rancho do Comanche, né, Heitor? Fala um pouquinho mais do almoço que tem aí sempre durante a semana e também aos finais de semana, inclusive com música ao vivo, pra você que gosta de apreciar uma música ao vivo. Vai comer, vai poder ouvir uma música ao vivo, vai poder pescar, fazer passeio a cavalo, trole, enfim. Aqui são infinitas possibilidades de lazer pra você e sua família. Então, o Rancho do Comanche, Aiane, como você sabe, ele é aberto. O funcionamento é de sexta a domingo, sempre no horário do almoço, sempre de dia, né? Sendo que no sábado e no domingo, nós temos o porco no rolete, comida no fogão a lenha, né? Música ao vivo, como você já disse, a partir da uma hora, geralmente é das 13 horas, geralmente é sertanejo. E temos um buffet completo, com saladas, massas, churrasco, o porquinho no rolete, e um buffet de sobremesas, doces preparadas aqui no rancho também, muito gostoso. E na área de entretenimento, nós temos o cavalo, né? Que é o nosso carro-chefe, temos a charrete, temos um pregrão de novo, que você comentou, nós acabamos de inaugurar, né? Pregrão de novo, muito gostoso, pra criançada. E temos o lago pra pesca, e agora também estamos com a lancha na água, né? Então, temos passeio de lancha, a partir, também sábado e domingo, sempre a partir das nove da manhã, até umas quinze, dezesseis horas, né? E o laguinho pra pesca aí também, nós não cobramos nada, o pessoal pode trazer as trainha pra pescar e participar aí desse domingo, ou de um sábado bem gostoso aí com a gente. Então, você tá falando do passeio de lancha, e o Léo que cuida dessa parte, cuida da lancha aqui do Rancho do Comanche, é uma embarcação de porte médio, né, Léo? O Léo é marinheiro, viu? É uma lancha de porte médio de 17 pés, comporta cinco pessoas mais o piloteiro, que sou eu, é muito seguro, o passeio é muito bonito, o local que a gente vai é maravilhoso, a gente abre algumas sessões pras pessoas tirarem foto, pilotando, e para numa prainha, pra pessoa dar um mergulho, a gente fica a critério do público, né, dos frequentadores daqui, mas é legal, é bom, muito bom. É um passeio diferenciado, né, Léo? O pessoal tem que vir pra cá experimentar mesmo, com a família toda, inclusive crianças também, né? Completamente, é bem seguro, a gente tem colete de salva-vita, tem todo tipo de segurança no barco, eu tô no ramo há 45 anos, graças a Deus nunca tive, soframos um acidente, então eu, como eu sou muito amigo do Heitor, a gente fez um bem bolado aí, pra fazer passeio, pra criançada, pra adulto, pra senhores de idade, então qualquer pessoa. É só a família vir e curtir, né? Com certeza, pode vir todo mundo. E olha, hoje tá um dia ensolarado, inclusive muito agradável, né, nós estávamos comentando, e você que tá aí na sua casa, tem que vir aproveitar, gente, ó, dá pra fazer um passeio de lancha, num calor desse aqui, não tem coisa mais agradável. Então fala pra mim também do passeio de trolley que tem aqui, que é um diferencial também, às vezes o pessoal quer, e não encontra por aí muito fácil não, mas aqui no Rio de Comanche, pertinho aqui da capital de São Paulo, na cidade de São Bernardo do Campo, tem, fala um pouquinho mais. É, o trolley, até a gente fala de vez em quando charrete, né? Na verdade é um trolley, o trolley seria, vamos remeter um pouco ao passado nos filmes de Faroé, seria aquela charrete, né, com quatro rodas, e vai o pessoal atrás, o pessoal na frente, então cabe até cinco pessoas também. Então é maravilhoso, é diferente da charrete, né, que geralmente é menor. Tem um MP3 nesse trolley aí, que eu fiquei sabendo? Tem, tem. De toca sertanejo também, viu? Você vai andar de trolley, vai já curtindo o som. Aqui no Rio de Comanche, depois você vai conferindo as imagens aí em casa, além de tudo isso que a gente estava falando, da gastronomia, do lazer, enfim, do entretenimento, tudo aqui em um local só, você também tem uma parte cultural, porque você tem alguns objetos ali especiais, né? Então fala um pouquinho, o pessoal de casa aí. É, começou com uma brincadeira, na verdade, né? Nós começamos aí, eu tinha alguns objetos antigos, tinha ganho já alguns, e os próprios frequentadores, os amigos, clientes, que visitam a casa hoje, acabam doando alguma coisa hoje pra casa, que fica tudo à disposição, pra matar a saudade quando vem, né? Lembrar do objeto que ele deixou como doação, e também como um atrativo também. Então nós temos muitos objetos antigos, né? A gente não vende nada, né? Porque são tudo doações que a gente ganha, presentes, né? Então a gente deixa aí pro pessoal realmente curtir, e remeter um pouco ao passado, né? E aqui, além do mais, também você tá bem assessorado por uma equipe muito profissional, sempre que nós vemos aqui, e todos que vêm aqui, sempre comentam do bom atendimento, que eu acho que faz a diferença também no mercado, né? Então não adianta ter uma super infraestrutura, e não ter um bom atendimento, o Rancho Comanche alia essas duas coisas, né? É, a gente procura fazer o máximo, né? Pra agradar o cliente, agradar o amigo, acho que isso é uma obrigação nossa, né? É um dever nosso, né? Então nós procuramos caprichar, né? Não que não vai existir uma falha de repente, né? Pode até existir, né? Mas nós procuramos fazer o máximo pra que isso não aconteça, tá? Oi, Toro, agora tá até cheirando. Pelo que tá vendo, não tem cheiro, né, minha gente? Porque, ó, vou dar uma cheiradinha aqui, ó. Hum, gostoso demais. Fala pra mim dessa cachaça aqui, que eu sei que é destilada no Rancho Comanche, não é isso? É, depois nós vamos fazer um brinde, tá? Ah, pode deixar. Mas, eu acho assim, eu acho que toda boa comida, né, feita no fogão a lenha, media mineira, merece uma boa cachaça, né? Então, depois de anos aí de pesquisa, a gente buscando uma boa cachaça, hoje a gente destila, a cachaça é a marca nossa, nós destilamos ela em Olambra. Então... É atrás das flores lá, né? É, por incrível que pareça, não tem nada a ver com cachaça, né? A pessoa pode até confundir, mas, na verdade, ela é destilada lá, a destilaria nossa é lá, o amigo José Roberto lá, que destila pra gente, sempre no mesmo grau, e ela é conservada no Carvalho durante três anos. E a gente vende aqui, é um sucesso de venda aqui no Rancho do Comanche, essa cachaça. O pessoal quiser vir aqui comprar e levar pra casa, pode também, não precisa vir só tomar aqui, pode levar também, gostou? Ah, eu quero levar uma garrafa pra casa. Eu quero ver que o meu nome da sua agenda, esqueça o meu telefone, não me ligue mais, porque já estou cansado de ser o remédio, pra curar o seu prédio, quando os seus amores não lhe satisfaz. cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis, cansei de curar a sua força, quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi, o meu telefone toda, você vai riscar várias vezes, telefone muito não pode chamar. Falar do chalés também, que vocês têm aqui, como é que funciona, pro pessoal poder vir e estar utilizando, desfrutando também do chalés? É verdade, esqueci de falar, realmente nós estamos com dois chalés, são chalés alpinos, todos de madeira, dentro e fora, muito bonito, bem decorado, bem imobiliado, e cabem até quatro pessoas, geralmente o casal, com o filho, mas quatro pessoas acomodam muito bem, tem frigobar, tem TV de LCD, tem Sky, pode, aliás é conveniente fazer, porque às vezes a pessoa chega, e o chalé já está ocupado, então a gente vai deixar nosso telefone, nosso site, tudo, é muito importante reservar. Heitori, realmente o Porco Nolete é a marca, aqui no Rancho do Comanche, mas de repente se alguém quiser fazer algum evento, e tem como levar esse Porco no Rolete para o evento, para a festa, enfim, como é que funciona? Sim, o Porco no Rolete é um prato aqui, todo mundo adora, né, porquinho assado inteiro, então nós hoje desenvolvemos um grill, que nós levamos para as empresas, levamos para chacras, levamos menos para apartamento, porque não dá para subir a máquina, mas nós fazemos o Porquinho a domicílio, com certeza. Aí para a pessoa que quiser fazer a sua festa, seu evento, e ter um Porco no Rolete, mas de qualidade, gente, a carne fica assim, mas é suculenta, é um preparo todo caprichado, especializado, que a gente come já faz há anos, né, Heitor? É, nós estamos há 10 anos no mercado, né, assando o Porco, e o interessante, como nós assamos na lenha, né, com o eucalipto, ele fica defumado, fica muito gostoso. Aí é só entrar em contato através do site, ou do telefone mesmo, aqui do Rancho, né? Isso, e contratar, tendo disponibilidade para data, com certeza nós vamos fazer, vamos atender. Com certeza, é fácil, fácil, é só entrar em contato. Vamos passar agora para você aí de casa, para você conhecer mais, Rancho Comanche está aqui no alto da serra, né, na Estrada Velha de Santos, não é? Estrada do Mar, né? 37, tá? Saiu no quilômetro 29 da Anchieta, o nosso site tem um mapa e localização, vou passar o site, quilômetro 29 da Anchieta, saída para o Riacho Grande, pega a Estrada Velha no KM 37, vai entrar à direita, primeira direita, não tem como errar. Nosso site é www, né, ponto, ranchodocomanche.com.br, 41018277. É bom passar, porque o pessoal pode acessando aí em casa o site, você vai ver lá, inclusive tem fotos, tem imagens, você pode estar fazendo reservas, também de repente de mesa, quer vir com a família, comemorar seu aniversário aqui também, vem para o Rancho do Comanche, já faz essa comemoração, um almoço em família, gostoso, agradável, domingão aí, minha amiga dona de casa, não cozinha não, chama o patrão aí, vem para cá para o Rancho do Comanche, que vale realmente muito a pena, viu? Nós sempre estamos aqui, eu falo também, não só aqui como profissional da TV, mas como uma pessoa que também frequenta o Rancho do Comanche, da qualidade aqui desse lugar, desse local, viu? Vamos provar essa cachaça gostosa aqui, então? Vamos, antes eu só queria, em virtude até do que você comentou, do aniversário, quem vier comemorar o aniversário, a partir da semana que vem, já vai ter um brinde especial, presente do Rancho do Comanche. Opa, promoção especial aí, para o pessoal de casa, que assiste aí o Domingo 9. Com certeza, vai ganhar um presente nosso, uma recordação aqui do Rancho do Comanche. Oi, então mais uma vez, então vamos deixar o site de telefone, para marcar bem. O telefone é 4101-8277, o site é ranchodocomanche.com.br, www, né? Léo, a gente está aqui com os dois copos de cerveja, mas agora é a vez da cachaça aqui, vamos brindar essa cachaça aqui, com certeza, a você que vai vir para cá e vai com certeza, se deliciar com essas maravilhas todas aqui do Rancho do Comanche, acompanha aí nas imagens, e agora a gente, brinda essa cachaça deliciosa, Rancho do Comanche, tchim, tchim. 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 Boa noite, terceiro dia da plenária aqui na cidade de Diadema, plenária do BGP Aqui comigo o prefeito Mário Reale, hoje a abertura da terceira plenária Bom dia Mário, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar falando com vocês É mais uma discussão, agora a discussão regional Plano de governo, nós fizemos as discussões temáticas E agora estamos fazendo a discussão por região Para ter também o recorte com o olhar por regiões da cidade É muito importante para saber também os investimentos em cada região Como que vão se dar, questão da educação, da saúde Os desafios que nós vamos ter para o próximo governo O PT mudou a cidade de Diadema nesses quase 30 anos de governo E a grande questão é que em cada governo nós tivemos novos desafios Hoje é um dia de plenárias regionais, né Mário? Vários bairros estão acontecendo, é esse mesmo evento que acontece aqui De manhã, duas regiões, à tarde, duas regiões E a discussão é importante porque a militância afina As suas expectativas com o programa de governo do partido E vamos fazer o debate com a cidade Para cada vez mais construir de maneira coletiva O projeto do partido para a nossa cidade Tem as necessidades coletivas e cada bairro conhece bastante as suas necessidades E essas plenárias regionais estão sendo muito importantes para isso, né? Exatamente, eu acho que é esse o nosso desafio É levar um programa sintonizado com o desafio da nossa cidade Mário Reale, muito obrigada Obrigado, valeu Vocês é o nosso prefeito atual e o próximo Mário Reale Boa tarde, companheirada Quero saudar os militantes do PT Olha, eu estou achando que vocês estão doados Começa duas horas e o povo chega com uma hora de atraso O José está me falando aqui na norte também Depois que eu saí que chegou triplo de militante O povo está colocando, marca as duas para chegar às três Eu vou fazer o fechamento da sul E nós estamos com uma atividade Com o companheiro Haddad Para ir fazer uma visita no Quarteirão da Saúde Nós estamos batalhando Porque o programa de São Paulo Provavelmente o programa de TV na região metropolitana Tem uma resolução do TSE Que fala das cidades com a população Eu acho que no texto do futuro Deveriam ter programa de televisão Então na região metropolitana Por exemplo, de Adelo mesmo Tem dia programa de TV, de São Bernardo Mas depende do acordo dos partidos E aqui parece que não está saindo o acordo Então o TRE provavelmente não vai conseguir ter um acordo Os partidos ditam que o programa de televisão Pelo menos no primeiro ponto Vai ser priorizado na cidade de São Paulo Então uma maneira da gente entrar no programa do Haddad Na televisão do PT É levar experiências nossas para o telegrama do Haddad E uma delas é na saúde, o Partido da Saúde Então por isso eu acho que é uma coisa importante Que é o nosso atendimento de média A alta complexidade Eu acho que é um serviço que tem dado certo Principalmente por dialogar com a rede O Quarteirão foi construído e concebido Para ser um equipamento que atende a demanda do município Por isso que é diferente, por exemplo, das AMES Vocês têm escutado, vocês viram nesta semana Que a AMES de Santo André tem vaga sobrando para uma série de especialidades E tem uma série de especialidades que eles não atendem Porque o Estado veio e colocou equipamento que caiu de paraquedas aqui Que não dialogou com a rede do ABC E para vocês terem uma ideia A AMES de Mauá, que atende Ribeirão, Rio Grande e Mauá Está fazendo 3 mil consultas para a especialidade E nós aqui no Quarteirão estamos atendendo 9 mil consultas 3 vezes mais para a Diadema Do que é atendido para 3 municípios na AMES de Mauá Que é o atendimento do Estado Então, para dar um exemplo de uma política Que nós estamos desenvolvendo aqui na cidade Que pode pautar o programa do nosso companheiro Haddad Na disputa de São Paulo Como um exemplo do que pode ser feito Nas políticas públicas aqui Da nossa região metropolitana de São Paulo Então, é por isso que eu queria sair daqui Rolava depois e ir para a fechura E o regimento da sua Terceira edição noite do Flashback Aqui abrindo a matéria especial para vocês E agora, a partir de agora Vocês vão conferir imagens dessa festa show de bola Que acontece aqui no Espaço Lux Na cidade de São Bernardo do Campo Com DJ Akin, DJ André Silva Marcos Freitas E também aí a banda Reprise Inédita Vamos dar uma olhada? Vamos nessa! E o DJ Akin terminou já a noite Sua parte de hoje, né? Akin, como é que está aí? Nossa, a festa está demais Está maravilhosa, gente Quem está em casa Não vendo esse evento Não sabe que perdeu Vocês não entendam? A festa está demais Está muito, muito divertida Muita gente bonita Muita gente curtindo Muita gente curtindo o som do passado Flashback Está demais O evento está excepcional Bom, peguei para eu aqui Só para pegar uma palavrinha com ele Akin, você está nas redes sociais também? Também estou nas redes sociais DJ Akin Também tem DJ Akin Fanpage Para você curtir a minha página Está certo? E também DJ Akin Numa nova balada Que é a It House Club Para onde eu estou indo agora Agora estou indo tocar com o DJ Mark Vai estar lá fazendo uma palhinha junto comigo It House Club Fica lá na Alameda Franca No Jardins 1100 Então se você quiser curtir também Flashback Todo final de semana Todo sábado Você pode curtir no It House Club Bom, Akin Eu vou deixar você andando A gente parou ele aqui Só para dar uma palavrinha com ele Obrigado Bom evento para você E sucesso Obrigado a todos vocês Obrigado, viu gente Tchau, tchau Não falte na próxima edição Valeu Akin Tchau, tchau To my surprise Listen One hundred stories high People are getting loose, y'all They're getting down on the roof To hear The funk was flaming Out of control It was so entertaining When the boogie started to explode I heard somebody say Burn, burn, burn Just go and burn her Burn, burn, burn Burn the mother down Burn, burn, burn Just go and burn her Burn, burn, burn Burn the mother down Satisfaction Came in a chain reaction I couldn't get enough To my hand To my hand To self-destruct He comes on Rising to the top Everybody going strong That is when my spot Got hot I heard somebody say Burn, burn, burn Just go and burn her Burn that mother down, y'all Burn, burn, burn Just go and burn her Burn, burn For the town Up above my bed I hear music in the air That makes me know There's a party somewhere Satisfaction Came in a chain reaction Can you hear? I couldn't get enough So I had to set the struggle The heat was on Rising to the top Everybody going strong That is when my spot Got hot I heard somebody say Burn, burn, burn Just go and burn her Burn, burn, burn Burn that mother down Burn, burn, burn Just go and burn her Burn, burn, burn Burn the mother down Get it Burn, burn, burn Burn, burn, burn Burn the mother down Burn, burn, burn Just go and burn her Burn, burn, burn Burn that mother down Burn, burn, burn Ow! Get it Walk 15 15 17 30 13 Estou aqui com mais um grande talento, um grande nome da música sertaneja, está arrebentando, começou em 2012 com o pé direito, já vem de muito tempo cantando música sertaneja, desde garoto, começou e era baterista, e um talento que hoje o Brasil conhece e canta o seu sucesso. Estou aqui hoje com o Léo Rodrigues, tudo bem Léo? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui no Herculanos Bar, essa casa maravilhosa, vamos lá, mais tarde vai ter Bará Bará Bereberê com o Léo Rodrigues. Direto de Escalvato para o Brasil, né? Cidade do interior paulista, uma cidade bonita e gostosa, né Léo? É bom demais, o interior, eu nasci, eu nasci e fui criado na cidade de Escalvato, interior de São Paulo, mas atualmente estou morando em São Paulo, capital, por conta dos trabalhos, mas é bom demais. Léo, esse é o segundo trabalho seu, agora pela Sony Music inclusive, né? O primeiro foi um trabalho independente que fez grande sucesso pelo Brasil e agora aí junto com a Sony Music com certeza mais, mais sucesso vindo aí, prometendo música Bará Bará Bere, todo mundo que está em casa conhece, é sucesso bombado demais, inclusive aqui no Herculanos acho que é uma das mais tocadas aqui na balada. E agora, qual a próxima música aí que vocês estão já colocando aí pra trabalho aí? É, a gente já vem com o segundo trabalho aí lançado pela gravadora Sony Music e recentemente já lançamos aí Bará Bere, que é uma composição minha, é uma música aí que é o... É uma música que está bombando na internet, nas casas, nas rádios, graças a Deus. E eu estou vindo com umas novas músicas também, a gente está produzindo, está em fase aí de gravação, em breve o pessoal vai poder conferir aí o novo CD de Léo Rodrigues. Ô Léo, me fala, hoje você mora aqui na cidade de São Paulo, mora na capital mesmo? Isso, estou morando em São Paulo, capital mesmo, estou curtindo demais aqui, é correria total. Mas eu sei que é bom. Léo, me fala uma coisa, é a primeira vez aqui no Herculanos Country Bar, como é que está a expectativa? O povo está na casa bombada, lotação máxima, esperando o seu show e a sua expectativa aí com o público da casa. A expectativa é grande demais, é um prazer estar aqui no Herculanos Bar, essa casa aqui é referência aqui no AVC. E vamos lá, Bará Bará Bere, o pessoal vai curtir demais aí. Léo, deixa pra gente redes sociais, site, Twitter, enfim, pessoal aí de casa, os fãs e os fãs também admiradores do seu trabalho, poderiam seguir você. Deixa o pessoal, meu Twitter é arroba leorodriguesbr e o Facebook leorodriguesevocê. E você. O pessoal pode entrar também no YouTube, pesquisar Léo Rodrigues, tem vários videoclipes lá bem legal pra pessoal conferir. Eu estava assistindo em casa já e a gente sempre curte o som do carro, inclusive as músicas Léo Rodrigues. Léo, agora pra fechar com chave de ouro, eu e o pessoal de casa queremos com certeza ouvir aquela palinha assim, um trechinho só que eu sei que você está preparando pra entrar no palco já. Vamos lá. Eu já te peguei, te fiz enlouquecer, bará 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 bere 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 bere. Foi lá na balada que eu conheci você, depois bará bará bere 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 bere. Aô, show de bola, Léo Rodrigues aqui no Domingo, não, Adri? Eu quero saber e eu quero ouvir as mulheres. Quem é que veio safadinha por clãs hoje? Dá um grito mais forte aí. Ah, e quem veio pra fazer a bará bere bere? Bom demais, hein? Você sabe dançar bará bere bere? Vocês sabem? Ô, Jeff, eu sou um círculo, né? Como esse povo sabe cantar? Pra quem não sabe, é bará bará bere bere. É uma composição minha. E do empresário Silvio Rodrigues está presente aí. E do empresário. Beijo, viu? Eu já te peguei, te fiz enlouquecer. E do empresário Silvio Rodrigues está presente aí. E do empresário Silvio Rodrigues está presente aí. Mas eles sabem mesmo, hein? Vamos lá, então? Bará bará bere bere. 惹 com a gente. E do empresário Silvio Rodrigues está presente aí. Uh, eu já te peguei. E do empresário Silvio Rodrigues está presente aí. A CIDADE NO BRASIL 1992, um divisor de águas. O Brasil buscava um caminho de maior integração com a comunidade internacional. E como todo país que quer crescer, precisava adotar um novo modelo de desenvolvimento. A Conferência Rio 92 trouxe a resposta num diálogo aberto com as vozes mais atuantes do planeta. A Conferência Rio 92 trouxe a resposta. Muitas tribos, uma só esperança. E esses povos e nações, unidos por um ideal, decidiram que dali por diante, desenvolvimento e meio ambiente tinham de ser conciliados. Foi na Rio 92 que brotou esse novo entendimento do mundo. E aqui no Brasil, o desenvolvimento sustentável virou compromisso e frutificou. 70% do país tem cobertura vegetal nativa. 246 milhões de hectares de áreas de conservação e reservas indígenas. Produtividade. Agricultura familiar responde por 70% da alimentação dos brasileiros. Liderança em biocombustíveis. Matriz energética hídrica. A mais limpa do planeta. Engajamento na Agenda 21 e enfrentamento da mudança do clima. Uma lei ambiental rigorosa e abrangente. Fundo Amazônia. Sustentabilidade da floresta. A economia da inclusão. Mais de 30 milhões de pessoas fora da pobreza. 20 anos depois, o rio recebe outra vez as muitas tribos da esperança. Um novo encontro mundial abre o caminho das próximas décadas. Discute novas ideias para reforçar os três pilares do desenvolvimento sustentável. Ambiental, social e econômico. O Brasil reafirma seu compromisso de promover desenvolvimento sustentável com inclusão social. Trazendo soluções para compartilhar. Que seja bem-vinda a Rio Mais 20. Compromisso com o presente. Diálogo com o futuro. Loucura, loucura, loucura. A gente está aqui hoje no lançamento do CD Anderson e Alisson e amigos aqui no Caltrembia. Dá uma olhada, está lotado. E a festa e a música rolando solta. Não sai daí, que a gente volta já já. Vamos ver as imagens. Se continua vivendo com a pessoa que nasce em mim. O que você está? A receita está vivendo. Como outra pessoa que um dia foi veneno. O que você está? O que está passando? Se continua vivendo com a pessoa que nasce em mim. O que você está? Se continua vivendo com a pessoa que nasce em mim. Se continua vivendo com a pessoa que nasce em mim. Se continua vivendo com a pessoa que nasce em mim. Se continua vivendo com a pessoa que nasce em mim. Se continua vivendo com a pessoa que nasce em mim. Se continua vivendo com a pessoa que nasce em mim. Se continua vivendo com a pessoa que nasce em mim. Se continua vivendo com a pessoa que nasce em mim. Se continua vivendo com a pessoa que nasce em mim. Se continua vivendo com a pessoa que nasce em mim. Se continua vivendo com a pessoa que nasce em mim. E aí, gente, ó Se um dia você nasce lá E eu cheguei lá em perto de vocês Vou entender você na minha rede Você é a rede que eu vou pra mim Se eu cheguei, eu sei Eu vou morrer você no dia Eu tô aqui com uma das duplas E essa é uma grande dupla Que tá participando desse projeto CD Anderson e Alisson e amigos André Melo e Diego, boa noite! Boa noite, Dayane, boa noite toda a galera Prazer enorme pra gente estar mais uma vez Com você aí, André Melo e Diego E Dayane, Tavares e Michel Sempre junto, né? Bom, tô sabendo que vocês estão com moda boa no CD Qual que é o nome da música aí, Diego? A Bagaceira, a galera vai curtir Música boa demais, um projeto maravilhoso Estamos muito felizes de fazer parte Desse trabalho lindo Tudo acontecendo maravilhosamente Bom demais! E o CD Anderson e Alisson e Amigos Tem muitas duplas, né André? Essa música que tava participando no CD aí de vocês A Bagaceira é a composição tua, que eu tô sabendo Composição minha Graças a Deus, o pessoal tem aceitado muito bem essa música E o CD tá bom demais Tem muita coisa boa no CD Muitas duplas boas, nossos amigos aí Muita novidade pra galera Tô aqui com o Lucas Andrade Que além de um grande amigo parceiro meu É um grande produtor artístico do meio sertanejo Hoje trabalhando com André Melo e Diego Né Lucas, tudo bem? Tudo bem, Dayana É um prazer estar com vocês aqui Fico muito feliz de encontrar você Tantos anos de amizade E trabalhando com os meninos agora, né? Ô Lucas, e como é estar participando desse projeto tão bacana Que agrega aí todas as duplas da região O Anderson e Alisson são pessoas fantásticas E grandes artistas E uniram os grandes artistas do ABCDM e da Grande São Paulo Nesse projeto Como é pra vocês estar participando? Pra gente é um prazer O Anderson é amigo há muitos anos E a gente fica feliz em ver a casa cheia Casa lotada E hoje estamos fazendo parte do CD Com faixa 11, a música bagaceira Falar dos meninos é chovendo molhado, né? Lucas, curte a festa, o evento O Lucas tá trabalhando Ele não vai curtir muito Mas tá curtindo a festa Porque são amigos e a gente curte com certeza Lucas, parabéns pelo trabalho Parabéns por estarem nesse projeto também E obrigado pela entrevista Parabéns pra vocês Boa sorte e um beijo, né? Sucesso sempre! Lucas Andrade aqui, no Domingo Nandre Com esse sucesso Cada leva aí Adora e ama de paixão Muito obrigado, viu? Obrigado demais! O que é o meu amor? Qualquer roupa Amigão Qualquer paixão E o meu amor Queimada Todo mundo Esquece a festa Que chama Seus livros Por isso Sem limites O que é o meu amor? É o meu amor O que é o meu amor? O que é o meu amor? O que é o meu amor? Seja meu doce, beber a dor, qualquer problema da vida Qual é a paixão que vai se sentar, todo mundo, sem festa Me chama, meus bebês, como em ser limite O que eu venho e me afundam, mas não sou eu, é minha, nada O que eu venho e me afundam, a gente era a culpa na passada O que eu venho e me afundam, eu venho e me afundam É o meu futuro, o que eu venho e me afundam O que eu venho e me afundam, vamos nessa, vamos nessa Camino, desastre O que eu venho e me afundam Eunten aqui no dia quando dizia eu tinha nada O que eu venho e me afundam eu sei, é meu coração, é meu coração Ou vai ai Agora ficou se tratando, você sabe que por ti Mas eu sei jorيعá pra ver a sua pastora Tchau, tchau que eu fui de você Tchau, tchau, não te vençou Tchau, tchau, tirada mais moral Vai, 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 vai Tchau, tchau, descer de você Tchau, 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 tirada mais moral Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Que daí, vai Eu falei, vai Eu falei, vai Eu não te queria, você só me chorar A paz que eu me encontro Você só me iludiu Mas você se joga, acabou A sua, a cara vai cair Tchau, tchau, descer de você Tchau, tchau, tirada mais moral Vai, 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 vai Tchau, tchau, descer de você Tchau, sonho, tim arençou Tchau, tchau, simplicity lá mais moral Vai, 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 vai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, desempegue você Tchau, tchau, little drone Tchau tchau, já sai, vai alas coroa Tchau tchau, já sai, eu sinto que você Eu tirei sopente, tchau tchau, eu digo pra lá tchau, tchau, tchau Oi Rblazerra! Olazerra! Tô aqui com o Luigi e o Leandro, sucesso! Em todo o Brasil já estão trabalhando barbaridades Os meninos são parceiros também Eu sou admiradora e amiga deles E hoje estão aqui no programa Domingo Nobre E participando do CD Anderson e Alisson e Amigos Tá na faixa 18 a música de vocês, né? Exatamente, faixa 18 A música é na mesma direção Tem música de vocês também lá, né? É... Vou aproveitar até pra agradecer o Anderson e Alisson Pela oportunidade E pelo trabalho aí, né? De divulgar, aproveitar Aproveitar-se pra divulgar Também os outros artistas que também fazem parte Da noite de São Paulo, né? É um projeto diferenciado, né? E vocês são, além de amigos Da parte musical, são amigos Também de pé, jogam bola azul Enfim, eles têm uma amizade fora da música E acho que isso é tão bonito E hoje vocês estão aqui participando, vão fraternizando Do lançamento desse CD, que já é um sucesso Como é que tá sendo pra você, tá participando? Eu acho que é legal o projeto pra unir Todas as duplas, né? Os amigos O encontro de todos os amigos, é bem bacana Assim, legal porque todas as duplas Acabam se encontrando num evento desse Tô aqui com Douglas e Alan A dupla é aqui do ABC Da região nossa aqui Fazem muito sucesso, trabalham barbaridade E cantam muito Fazendo a diferença, mantendo as tradições da música sertaneja Junto com esse novo sertanejo, cantando com categoria Meninos, como é que é pra vocês Tá participando desse novo projeto aqui, ó Dá uma olhada no CD, coisa linda Como é que é? Acabei de pegar lá atrás, ninguém tem ainda, hein? Pra gente, é um prazer estar participando dessa festa Aqui hoje no lançamento Até pra ter um trabalho nosso Nesse projeto novo dos meninos Aqui do Anderson Alves E amigos aqui no Cabo TV Pra gente, é muito bom É legal ter um trabalho assim Sendo reconhecido por amigos Que trabalham com a gente na noite aí também Bom, e é um projeto diferenciado Onde eles estão trazendo os amigos pra participarem E vocês também, além de cantarem E terem esse incomum com todo mundo Que tá no projeto São amigos também pessoais dele E isso faz a diferença Ah, com certeza Eu acho que é um prazer pra gente Tá participando desse projeto Eu acho que é pela primeira vez Que eu vejo um CD reunido Com todas as duplas que tem no CD São amigos da gente É uma grande honra E Deus ilumina esse trabalho E todas as duplas participantes do CD É um trabalho em conjunto Que promete muito Bom, pros fãs de Anderson e Alisson Estão nas redes sociais Sites, deixa o site Facebook também Vamos deixar aí Douglas e Alan Vamos deixar aí também no Facebook No Twitter também Se vocês colocarem Douglas e Alan Vai aparecer Ele é melhor nisso aí Ele decora mais Que ele que é o, vamos dizer assim O nerd da dupla Ele é o internauta da dupla Ele é, ele é o cara Eu não me bagunço tudo com isso aí Ele que vem com ele Estou aqui com o João Marcos e o Marcel São parceiros, são amigos Sucesso também Todos em São Paulo Trabalham barbaridade E estão com uma música nesse CD Linda demais Que é a composição do Univar do Paz Não é isso, João Marcos? A música do nosso amigo Univar do Paz Está fazendo um grande sucesso aí no Brasil inteiro Está com música com o Jorge Matheus Cristiano Araújo E ele passou com muito carinho essa música pra gente Ela é sucesso já Toda noite, todo dia Ela fala dos cabelos negros, né Das morenas Então já está sendo um sucesso já no Brasil inteiro Mas sacanagem com as loiras daí Não vale, meu É que a gente cansou um pouco de loira Da verdade esse menino Marcel, e os meninos são parceiros São amigos de vocês Deixa uma palavra pra eles também Acho que é um projeto diferenciado Que reúne os artistas da nova geração do Novo Sertanejo Que estão arrebentando o Brasil afora aí Com certeza Agradecer de coração Nossos irmãos, amigos Anderson e Alisson Por essa oportunidade que está dando a nós E todo esse pessoal daqui da região Os novos talentos aqui Serem mostrados juntamente com eles Que também são talentos demais Um beijão Anderson e Alisson Obrigado de coração E sucesso pra todos nós Eu estou aqui com o Edu Da dupla Max e Edu Está aqui representando a dupla hoje Está com uma música nesse cdzaço Anderson e Alisson e Amigos E aí, como é que está Edu? Tudo beleza? Graças a Deus É uma satisfação muito grande pra gente também Estar podendo participar desse CD Que pra gente, com pouco tempo que a gente tem de estrada É um passo muito grande pra gente Nós estamos com a música Sogra da Fupoqueira Que está rolando bastante na balada O pessoal está curtindo bastante E a gente está muito feliz, né? Meu parceiro não pôs estar aqui presente Mas a gente está muito feliz Vem representar Com certeza Edu, me fala uma coisa Vocês são da capital Aqui são de São Paulo mesmo? Nós somos de Guarulhos E nós estamos trabalhando bastante São Paulo e região Guarulhos também Alto GT Aquela região dele lá também Então é... A cada dia que passa A gente vai chegando Vai conhecendo pessoas novas E graças a essas pessoas Esses eventos assim com a gente É ótimo, maravilhoso A gente está muito contente Com tudo que está acontecendo Bom, é uma festa entre amigos CD Anderson e Alisson e amigos Unindo os novos talentos Do novo sertanejo Valeu, Edu Obrigado, valeu Edu, aqui com a gente Sucesso aqui comigo e do meu lado Mais uma dupla masculina e feminina Um duo, né? A gente fala dupla hoje em dia Mas tradicionalmente conhecido como duo No meio sertanejo Calma e demorar Tudo jóia? Tudo jóia Maravilha Festa bonita demais Parabéns vocês também Aqui Todo o pessoal que está reunido Esse projeto do Anderson e Alisson Aqui do Country Beer Muito legal É um prazer para a gente Estar envolvido nisso aí Muito legal Bom, eles estão com uma faixa Também no CD Assim como todos os amigos Que estão participando Débora Vocês são amigos também Do Anderson e Alisson Estão participando desse projeto Eles cantam nas melhores casas de São Paulo E aí você que está em casa assistindo Procura já na internet Acesse, adiciona no Facebook Nas redes sociais, Twitter E segue o trabalho deles Que é coisa boa Eu recomendo Débora Como é que é para você também Estar participando desse projeto Junto com amigos Maravilhoso demais Nós conhecemos eles há quase 10 anos E para a gente está sendo super bacana estar aqui Não só com eles Com toda essa galera bonita que está aqui Tantas duplas Amigos, né? Que a gente conhece Então está bom demais A gente está com uma faixa no CD E está super bacana esse lançamento aqui no Country Beer Ó, bom Qual que é a música de vocês que está no CD? Qual é o nome? A música chama Tô Caindo Fora É uma das nossas músicas de trabalho É a sétima música dessa coletânea Não, essa música é do nosso amigo Jonathan Felix Que também canta com a gente E está aí E do Guto e Nando também Essa música é do Jonathan Felix Do Guto e do Nando Então é muito legal Porque são amigos nossos de muito tempo E a gente teve a honra de gravar essa música Foi um presente muito legal pra gente assim E tem tudo a ver com a gente Bom, a gente está no intervalo do show aqui Estou com o Anderson e a Alisson São os idealizadores desse projeto bacana Anderson e Alisson e amigos Primeiro CD desse projeto Que tem sido um sucesso Tudo bem Anderson? Tudo bem Daiane Primeiro obrigado por ter vindo aqui na nossa festa A gente começou o projeto esse ano As terças-feiras do Country Beer E hoje a gente está comemorando o sucesso desse projeto A gente lançou um CD com 27 duplas De amigos nossos Que vêm aqui fazer essa festa com a gente E como você pode ver Está bombada Uma festa Graças a Deus A casa está linda Lotada De amigos Fãs De todas as duplas Do Anderson e Alisson Estão com esse projeto lindo E Alisson Muitos amigos participando Amigos de música E amigos pessoais também Muitos deles já são amigos pessoais Com certeza Daiane Gente obrigado de coração Só tem amigo aqui hoje Amigo de verdade mesmo Que a gente joga bola Brinca junto A gente está muito feliz com esse projeto Vocês vão ouvir o CD Espero que vocês gostem Muito bom Bom Imagens dos shows Vocês vão conferir agora Aqui no programa Dá uma olhada no CD Coisa linda São 28 faixas É isso? 27 faixas né? 7 faixas A primeira é a nossa Engola e Choro E 26 dos nossos amigos Que vêm aqui no Colo Trembia Fazer a festa com a gente Bom A gente só tem que falar Que é sucesso Porque todo mundo que está aqui São todos artistas Capacitados De talento Que estão aí Fazendo o novo Sertanejo Com grande competência Anderson e Alisson E amigos Conferem imagens do show aí Como vocês estão vendo Mostra o cenário novo Do nosso estúdio Olha o nosso cenário Que coisa linda Chique demais Coisa boa E para estrear esse cenário Eu trouxe Larissa e Ravel Estou brincando A gente está no Cal Trembia Aqui É muito aconchegante Aqui né Rafa Gostoso Estou encantado Já vim aqui Toda vez que eu venho Descubro espaço novo Aqui A casa é linda demais Com gente linda E a música aqui é boa Por isso Larissa e Rafael Também estão fazendo parte Desse CD Anderson e Alisson E amigos Com a música Vem Voando Que é a composição de vocês Né Lari Exatamente Composição Mi Do Rafael E me fala uma coisa Para vocês O sentimento De participar de um projeto Desse Que são irmãos De profissão Mas também são amigos Como é que é? Para nós é um prazer imenso É a concretização De mais uma etapa Do nosso trabalho Aliás agradecer Só aos nossos amigos Anderson e Alisson Pelo convite Por participar desse CD Desse projeto maravilhoso Que eu tenho certeza Que vai ser Quer dizer Já é sucesso Vai ser mais ainda Que conta também Que essa mocinha aqui Daiane Tavares e Michel Ah hoje eu estou atacando Só de repórter Eu não sei se vocês já falaram isso Mas se explodiu Com o Cal Trembia hoje Acabou as duplas do Brasil Eu nunca vi tanta dupla reunido Parabéns O Anderson Aless O caráter deles Dispensa a apresentação Aqui todos nós A humildade Simplicidade E agora a inteligência Parabéns Pro projeto maravilhoso E obrigado Por chamar Larissa e Rafael E tantos outros amigos Aqui Amigos mesmo Muito show Muito show Domingo Nobre Aqui no cantinho Da entrevista Hoje aqui Do Cal Trembia E eu estou com essa dupla De sucesso Amigos também E estão fazendo parte Também do CD Éder e Heldo Tudo bem? Oi Daiane Tudo bom? Galera aí do Domingo Nobre Um abraço Todo mundo Olha a galera Tirando o sal da gente Os amigos aí Só bagunça aí Tudo bom com você Daiane? Bom demais E você Heldo Como é que está? Muito bem Muito melhor agora É um prazer Finalmente a gente está aqui No seu programa Muito prazer Estar aqui com você Bom Eu falar do talento Dessa dupla aqui Eles dispensam comentários Se você ainda não conhece Está perdendo tempo Acessa lá Procura o trabalho De Helder e Heldo Enfim Nas redes sociais Na internet E o pessoal fazendo a festa Que é bom demais Enfim Cantam demais E estão participando Desse projeto bacana Com o Anderson E Alisson Pra vocês Como é que era Está participando Desse projeto Bom Pra gente Uma realização Baixa 5 do CD O CD Anderson E Alisson Amigos E você também Está lá no CD Você também Baixa 5 Como você gosta pouco É de Helton Curte aí A galera Não dá pra ficar sério Agora o bicho faz beija Tô chegando em beijo Tô chegando em é de beijo Pode parar com essa história Pode parar com essa marra Pode parar com isso Não dá bombeira não Você está na minha mão Segunda-feira é só história Não se assusta não Isso aqui é só uma brincadeira Opa Deixa eu colocar minhas coisas aqui Isso aqui é AR15 O melhor paintball de São Paulo Isso mesmo gente Dá uma olhada nesse armamento Aqui não é de guerra É de golinha de chica É muito divertido Vim brincar Você pode reunir seus amigos Sua família Pode fazer aniversário Com fraternização Trazer caravanas E até eventos corporativos Que elas fazem Não é brincadeira não Dá uma olhada nesse espaço aqui Olha O espaço está com uma nova estrutura Novos pontos estratégicos Para você brincar Se esconder E se divertir Eu vou passar o site Para você dar uma olhada E conhecer o nosso trabalho aqui AR15paint.com.br Aqui tem estacionamento Para mais de 200 carros Aqui é uma loucura Já tem pessoal brincando No escondimento Dá uma olhada ali Eu aqui não me cuide não Porque senão eu vou tomar Uma bolinha de tinta No meio da cara E não é brincadeira Olha só O pessoal está se escondendo É bem bacana Aqui você meio que brinca de estratégia Marca aí o telefone 4743-9886 Também tem o 9636-1811 A gente está com um agendamento De 24 horas Marca o endereço Rodovia Indutibirissá 14.730 Palmeiras Suzano Reveja esse comercial na internet EspaçoNobletv.com.br E venha brincar com a gente Ele vai pegar você É sério Forte de osso duro De ruell Pega 1 Pega geral E também vai pegar você Tropa de osso duro De ruell Pega 1 Pega geral Também vai pegar você Tropa de osso duro De ruell Pega 1 Pega geral E também vai pegar você Muro de concreto, bom de derrubar É tipo o anapal vai quebrar Tropa de elite, ou soduro de ruer Pega ou pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, ou soduro de ruer Pega ou pega geral, também vai pegar você Tropa de elite As melhores baladas e as melhores opções de lazer Pra você aqui no programa Domingo Nobre E é claro que não podia ser diferente Inaugurando no próximo dia 10 de maio O Rancho Montana, viu? Dá uma olhada só aqui, que maravilha O Rancho Montana inaugura no próximo dia 10 de maio Quinta-feira, trazendo pra vocês A atração sertaneja Daiane Tavares e Michel Ibanda E convidados Lembrando, mulher você é VIP, viu? Entrada VIP aqui no Rancho Montana Então venha já pra cá aproveitar toda essa festa Avenida Índico, número 940 Jardim do Mar, São Bernardo do Campo Para ter seu nome na lista VIP E para maiores informações Rancho Montana Beer Arroba gmail.com Venha você também no próximo dia 10 de maio, viu? A partir das 21 horas Rancho Montana Beer A partir das 17 horas Não se esqueça de ver E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.